Música É, os caminhoneiros aí sofreram com o aumento de combustível no mundo todo Eu acho que a Petrovaes vai achar seu rumo agora O novo presidente E vai começar a dar boa notícia pra gente Você vê o combustível, o gasolina é quase 2 reais pelo Brasil Ninguém tá me culpando, né? É, mas eu posso, culpa de Bolsonaro Eu posso A gasolina vai ser culpa de quem? É Mas o grande problema do combustível alto aqui Porque começaram a fazer três refinarias O Lula, pode deixar pra lá Começou a fazer três Jogou fora quase 100 bilhões de reais E não fizeram nada A gente é obrigado a importar a dívida de fora Estamos negociando com a Rússia agora e a importação é dívida Não me pergunte o que foi tratado Antes ele ligou pra mim, né? O presidente da Ucrânia, comecei com ele Hoje tem uma turma, né? Uns 600 mil pessoas interessadas Que moram no Paraná São descendentes de ucranianos Mas eu sou presidente do Brasil Que era a solução, que era a paz Mas é que é o bem da gente Conversei com ele Primeira vez na fase da terra O presidente que pensa no povo Nunca se viu isso Por isso que é tão difícil E sempre sorrindo, né? Por exemplo, essa negociação De diesel com a Rússia Podia ter sido feita ano passado Ano de atrasado Por que não fizeram? Eu não vou dar resposta pra vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau